Todo mundo sabe que dá pra fazer muita coisa em 24 horas, inclusive fazer muito vídeo. Por isso, nesse vídeo de hoje eu comprei as melhores coisas que eu já consegui fazer em 24 horas. 24 horas comendo comidas de posto de gasolina. Já tô aqui no primeiro posto e eu vou tomar o meu café da manhã. E eu acho que vai ser uma das refeições mais fáceis de conseguir assim no posto. Porque posto é conveniência, então tem pão de queijo, pão, croissant. E eu tô com muita fome, então bora lá. Eu tô animada, porque eu adoro comida de posto. Bora lá comprar um salgado, um suco. Tem algumas torradas, pão doce, bom. Eu acho que aqui com certeza teria tudo que eu precisava pra, tipo, uma refeição no almoço. Espero que em outro posto eu também ache alguma coisa boa pra almoçar, né? Adoro esse suco. Pronto, gente, o moço esquentou. Vamos ver se vai tá gostoso e vamos ver se vai me saciar. Bom, gente, o moço esquentou, como eu falei pra vocês, ó. Tá aqui no pratinho, tem aqui meu suco de uva. Vamos ver se tá gostoso. Tá gostoso. O café da manhã tá bem gostoso, hein? Então assim, eu acho que vai ser uma das melhores refeições que eu vou fazer. Tem uma cafeteria aqui, gente, que ela é bem chique, mas eu não gosto de café. Outra loja que tem aqui é a Casas Pedro, ela é tipo de produtos naturais, suplementos. Essa loja é mais saudável, assim, mais natural. Então aqui não vai ter nada pra almoçar, né, eu acho. Bora em outra loja. Olha só, gente, também tem essa loja, Swift, que ela é tipo de carne, assim. Onde eu vou preparar isso pra conseguir almoçar no meio do posto? E eu queria achar, pra mostrar, não sei o que eu vou achar, mas eu queria achar as comidas que já são prontas dele. Pera, eu vou achar. Achei as comidas que eu tava falando, ó. Polco pettino é um molho suco. E amantes, mas que são bem pequenininhas, tipo essa aqui, ó. Creme de milho, feijão. Mas é que depois aqui eu preciso de um lugar pra preparar. E aqui eu não vou preparar no meio do posto. O que eu vou fazer? Com calor natural? Não tem como, né? Vamos em outro lugar, porque aqui, infelizmente, gostaria muito de almoçar aqui, mas não vai dar nada. Andando aqui eu descobri que tem um McDonald's aqui. Bora fazer o meu pedido. E, assim, o meu café me encheu. Eu não quero uma coisa tão assim, uou. Então eu vou pedir o quê? X-Burgue. Para acompanhar. McFeeders. Média? Média, hoje eu tô com uma fome média. E bebidas. Acho que eu não quero bebida. Não faz bem você comer e beber ao mesmo tempo, então eu não vou pedir nenhuma bebida, não. Concluir pedido. Não quero sobre... O almoço chegou, gente. Vamos ver se o meu hambúrguer tem alguma falha, porque eles sempre falham. Sem falhas e com dois queijos. Batatinha. Crocante. Vocês estão percebendo que já tá mais escuro, hora, finalmente, do lanche da tarde. Aqui, esse posto, ele é bem grande. Bora ver se eu acho alguma coisa já logo aqui de cara. Aqui vende também açaí, gente. Acabei de achar uma lanche de açaí. Eu sou muito fã de açaí. Eu acho que açaí combina muito com lanche da tarde. E eu tô tentando sem comer açaí e eu tô com muita vontade de comer açaí pro lanche da tarde. Vai ser perfeito. Eu pedi um açaí pequenininho, gente. Porque eu não tô com muita fome. E eu coloquei leite ninho, leite condensado. E olha só o sal se pondo. Delícia. Bastante leite condensado, assim. Hora da janta. Tô em outro posto. E esse posto, gente, ele não tem nada, praticamente. Ele tem ali uma farmácia. Posto, né? Claro. E tem a conveniência. Esse posto, como vocês viram, gente, ele não tem nada, quase. Ele tem uma farmácia e uma loja de conveniência. E tem, tipo, coisa de posto. Então tem biscoito, olha só. Chip Revolution. Mas nesse posto não tem o que comer, né? Eu adoro cup noodles. E tem cup noodles e miojo. Ai! Ai, eu tô muito feliz. Gente, eu sou apaixonada em cup noodles teriyaki. Todo mundo acha horrível. Eu acho muito gostoso. Meu cup noodles teriyaki já tá pronto. Vamos ver se tá bom. Na escola eu comia bastante esse cup noodles. Eu roubava dos meus amigos porque eles não gostavam. Eles compravam, não gostavam e me davam. Muito bom mesmo. Se vocês estão acostumados a me ver com boneca, que dessa vez eu tô com o bebê de verdade, hoje eu vou cuidar do filho da minha irmã. Ela foi viajar. Quem acompanha a Rafa no Insta viu que ela está lá na Europa. E ela deixou o filho dela comigo. Olha, eu acho que ele gostou da titia, gente. Vamos lá, trocar essa fralda. Eu subi aqui pro meu quarto pra conseguir trocar o bebê. Porque aqui tem minha cama, tem uns bichinhos. Eu vou apresentar minha cama pra ele. Olha só, bichinho. Olha que lindo, ó. Ó, que legal. Ai, ele é muito lindo. Pelo que eu me lembro, eu sei trocar a fralda. Porque eu tinha um primo, inclusive eu sou madrinha do meu primo. Então assim, eu acho que eu sei o que eu devo fazer. É aqui que eu durmo. Pé, bem, com o primeiro pé. Isso. Muito bem. Agora o segundo pé. Venha, querido. Venha. Venha. Ai, ele estica a perna pra ajudar. Agora que eu troquei a fralda dele, eu percebi que tá um dia muito bonito, gente. Tá um céu azul, poucas nuvens no céu, assim. Será que eu sei colocar um bebê no carrinho, gente? Calma. Eu acho que eu suponho como eu devo colocar. Vamos lá, querido. Eu acho que aqui vai colocar os bracinhos. Aí passa por aqui. Vai, senta aí. Agora fecha desse lado. Pronto. Já tô aqui na rua, em direção ao parquinho, e eu percebi que tá meio sol, assim. Então eu vou colocar e eu descobri que o carrinho tem uma parte pra proteger ele do sol. E vamos para o parquinho agora com proteção solar. Eu cheguei aqui no parquinho e eu acho que ele já ficou super animado. Porque, gente, olha isso. Ele tá mexendo as perninhas. Quando ele mexe as perninhas, é um sinal que ele está animado. Eu acho. Vamos brincar. A titia vai brincar com você. Tem um parquinho de areia aqui. Eu não sei se é muito bom colocar ele na areia. Ele vai ficar meio sujo de areia e depois quem vai ter que dar banho sou eu. Ele tá concordando comigo. Nós brincamos muito, gente. Eu acho que ele tá mais cansado. Ele se aconchegou aqui no meu colo. Tá deitadinho, então eu vou levar ele pra casa. Chegamos no passeio e eu acho que ele tá com um pouco de sede. Então eu coloquei um pouco de água na mamadeira dele. Ai, meu Deus. Querido, você vai ficar aqui. Ó, pode encostar a mamadeira. Caso você sinta sede. Eu acho que assim, seis meses, eu acho que já é a idade que ele consegue ficar aqui, né? Vou botar meus vídeos. E já volto. Fica à vontade. Vou colocar a papinha aqui. Vocês estão ouvindo esse barulho, gente? Eu acho que ele tá me chamando. Será que tá acontecendo alguma coisa? Cheguei. Aqui, sua papinha. Esqueci de uma coisa. Já volto. É, fica aí, fica aí. Pronto, agora sim, cheguei. Tá na hora de comer. Vado. Será que ele consegue comer? Toma. Olha o aviãozinho. Muito bem. Vamos beber uma aguinha pra digerir melhor. Ó. Eu acho que ele quer dormir, gente. Ele tá meio agitado, tá meio choramingando. Então, acho que eu vou levar ele pro meu quarto e ver se ele dorme. Eu trouxe ele pro meu quarto pra tentar fazer ele dormir. Vou climatizar o ambiente e eu acho que ele vai pegar no sono, sim. Vamos trocar essa roupinha. Vou ter que tirar a meia dele. Gente, eu amei essa meia. Olha isso. Tirar o body. Ó, eu entendo muito de crianças. Eu acho. Risos. Vamos tirar o bracinho. Vem. Isso. Agora venha com esse bracinho, querido. Agora é a cabeça. Não consigo? Não consigo. Pronto. Um pezinho. Agora o outro pezinho. Vem, 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 vem. Tcharam! É o novo bebê. E agora vamos climatizar o quarto. Ele vai conseguir ter uma ótima tarde de sono. Eu já estou aqui deitada com o meu sobrinho querido. Eu acho que eu vou tirar o brinquedo dele pra ele entender que tá na hora de dormir. Perdão. Desculpa. Era uma vez, num reino muito distante, um bebê. Esse bebê usava roupa azul. E ele estava com a tia dele, porque a mãe dele era uma rainha que foi viajar e a tia era uma princesa. E o sonho dele era morar num castelo muito grande. Então, uma noite antes de dormir, ele sonhou com um castelo muito grande. E ele acordou muito feliz, porque ele achou que fosse verdade, mas não era. Lentamente a cabeça vai descendo. Brilha, brilha, estrelinha. Quero ver você brilhar. Meu Deus, ele não dormiu ainda. E o próximo desafio é a Ju encher bola dentro d'água. Será que ela vai conseguir? Tá, eu preciso de um óculos de mergulho e de uma câmera pra uma d'água. Tá, vou pegar. Vem, Fernão. Aqui, já tem todos os seus itens. Só mais tá frio hoje. É bem que é só você que tá aí, né, gente? Quase! Encheu um pouquinho. Dá pra encher um pouquinho mais. Eu vou tentar de novo. Só última chance. É, encheu um pouquinho. Acho que valeu, acho que valeu. Tá bom, tá bom. Acho que a Ju conseguiu passar nesse desafio. Valeu, valeu. O primeiro desafio foi ok, eu acho. Agora vamos pro segundo desafio. Chegamos com o seu segundo desafio. Meu Té, gente. O que vocês estão com meu Té, gente? Ah, você vai descobrir. Olha, olha, olha. Olha como eles alimpiam. Quase não nos olhos. Olha a sola do Té. Ele vai continuar limpinho. Então, o seu segundo desafio é colocar esse par de tênis junto com essa meia debaixo d'água. E ainda dá o nozinho. Ai, só de molhar esse tênis. Eu vou tentar colocar a meia. A pé dela já tá pro alto. Como é que ela vai botar a meia? Uau, já foi. Já foi. Vai, Juliana. Ela tá levantando assim os braços. Eu não tô entendendo. Caramba, ela já tinha que ficar lá embaixo. Cadê a outra? Toma, viu? Caraca, eu consigo botar os dois. Você conseguiu o segundo desafio. Agora vamos pro? Vamos pro terceiro desafio. Você vai ter que escrever o seu nome nessa prancheta aqui. Dias do céu, mas que caneta é? Essa é uma caneta especial que escreve embaixo d'água? Eu nunca vi caneta não funcionar na água. É uma caneta especialzinha. 5, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 22, 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 22 Só quero ver o celular sobreviver depois desse Vai, conseguiu? Conseguiu Uma grande Eu acho que não é uma falta de se postar no Instagram Mas nós funcionou E vamos pro próximo desafio Esse vai ser, ela vai precisar comer esse cacho de uva Não inteiro, né? Vai comer o cacho de uva dentro da água Temos aqui também um suco de uva E ela vai ter que beber esse suco sem derramar dentro da piscina Vou começar com o suco Primeira parte do desafio concluído Agora vamos pra comer Ai, gente, não vou fazer isso O seguiu vai ter que fazer as sobrancelhas dentro d'água Já pode aí fazer o seu skin Que era o seu dia de beleza Não, não, fora d'água não Gente, eu senti puxando minha pele, né? Agora saiu pelo... Eu acho que esse a gente vai ter que conferir nos bastidores Não tenho certeza se tu puxou esse pelo aí, não A Ju vai ter que passar Esse aqui é o quê? Batom? Gloss? É um lip tint Lip tint? Passar embaixo d'água Passou? Eu não tô vendo essa boca vermelha Gente, eu acho que deu errado esse É, Ju, eu acho que não foi, não Essa boca tá na cor normal Então desafio não concluído É, esse ela perdeu E o próximo desafio da Juliana É esse aqui, ó Você vai ter que fazer 5 repetições aqui de academia E 5 desse aqui também De agachamentos Assim, ó Já Isso é totalmente uma hidroginástica É muito isso Eu não consegui me sair bem Eu já fui hidroginástica quando eu tinha 10 anos 1, 2, 3, 4, 5 É, foi Muito bem Primeira parte do desafio concluído Agora vamos pro segundo A Ju, 5 repetições 1, 2, 3, 4, 5 Conseguiu com ela, conseguiu Caraca Consegui Ó, eu acho que a Ju tá se saindo muito bem Pra esses desafios É verdade Ela tá conseguindo quase todos A Ju vai precisar vestir Essa camisa Debaixo d'água E vocês já tentaram vestir uma camisa Meio suada Pra você ver como que é ruim? Ela fica pesada Fica pregando assim Não entra em jeito nenhum Então esse vai ser um desafio tanto É Acho que esse é mais difícil Acho que ela não vai conseguir esse não 1, 2, 3, 4, 5 5, 6, 7, 8 8, 9 Achei 12, 13, 14, 15 Caraca Exatamente nos 15 segundos Consegui Ah, por que isso? Ela tá conseguindo todos Temos aqui nas minhas mãos O último desafio da Ju Esse acho que vai ser bem mais complicado Isso é complicado Temos aqui, ó Um monte de Legos E ela vai ter que construir Uma escultura com esse tanto de Lego Ai, meu Deus E você vai ter, Ju Alguns minutinhos Então você tá pronta? Valendo Ai A gente pode ver que ela tá com a cabeça de fora d'água Mas ela não tá respirando Então tá valendo É, tá valendo Ela tá fazendo direitinho embaixo d'água Caraca Ó, agora acho que tem que dar um tempo 5, 4, 3, 4, 1 Ah, não Ela conseguiu mais um Que isso? É um carro Gente, ela conseguiu É um carro, quer dizer É bem pela metade, né? É Ele precisava de um step a mais Mas, caraca Nossa, ficou muito bom Essa aqui é a Malu Esse aqui é o Gabriel Eles são filhos da Rafa e do Luiz E hoje eu vou cuidar dele Eu já aviso que eu sou bem mais legal do que os pais de vocês Nós vamos nos divertir muito O que vocês querem fazer? Shopping Shopping? É porque eles já dirigem, né? Eu não Vai ser um pouco mais difícil Pegar a maquiagem dela Não Gente Não, gente Gente Gente, calma Gente É, gente Esse é meu quarto Eu tenho Eu adoro esses bichinhos Essa é minha coleção de bichinhos Mas tem lugar onde Irmã Tem que ensinar isso pra vocês? Não Não? Não Porque ela nunca levou a gente no quarto dela Por que será que ela não deixa vocês irem no quarto dela, né? É, vou mostrar pra vocês Tem a escola, o castelo Casa Harry Potter É Eu não mais negra Por que eu tenho a maquiagem? Chegamos aqui no shopping E a gente viu essa máquina de urso gigante Será que a gente vai conseguir pegar alguma coisa? Sim, eu vou primeiro Eu que vou Não, eu vou Pá Ih, pá Sim Já? Vinte a pá Vinte a pá Vinte a pá Calma Vai, vai, vai 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 Meu Deus Será que vai pegar? Será que vai pegar? Será que vai pegar? Começou Vai, Malu Começou Ó, esse ursinho tá bom pra pegar, hein? Bota mais um pouquinho pra trás, eu acho Mais pra trás, mais Isso, agora eu vou ver do outro lado Calma Eu acho que dá pra ir Mas eu não tenho certeza Ai, meu Deus Ela apertou Imagina, ela pega Ela quase pegou dois Ah Meu Deus Agora um pouquinho mais pro lado Vai esse lado Vê, vê como é que tá Tá bom Vai, vai Eu acho que vai Vai, vai Ai, meu Deus Não vai Não ir outro lugar Esse shopping tem várias coisas Mas nem que eu já pensei Ah, não deu certo, né? Cadê? Meu Deus Gente, eles viram o estande da Phine E eles tão loucos Oi, moço, boa tarde Boa tarde Pega um shopping pra você E um pra Malu, vai Gente, até eu quero o Phine Mas eu não posso dar esse exemplo pra eles, né? É, gente É, pega a porta, tá? Ih, cara, tranquilo Eu acho que tá bom, né? Tá bom Bom, vamos lá apagar, então Vamos Gente, eles viram um sarquinho de pula-pula Olha, agora eu tô começando a achar Que a Ju tá sendo um pouco melhor É, pra me dar a gente Eles só foram Eu acho que eu vou junto, né? Gente, cadê eles? Eu perdi eles, gente Achei, gente Achei E eles já saíram correndo Tem uma parte tipo de parkour nesse parque Olha que legal Vai, Malu Vai, Malu Vai, Malu Dois segundos, vai Vai, Malu Ela corre, ela corre muito Vai, Malu, vai Cadê? Cadê? Olha, ela vai aparecer aqui Subiu Pulou Acabou 19,51 Vai, Malu Vai, Malu Vai, Malu Vai, Malu Vai, Malu Vai, Malu Eu ganhei Gabriel fez 28 segundos Vai, Malu Vai, Malu Vai, Malu Ai, gente, eu tô comprando Vai Já não consegue Vai, vai, vai Vai, vai Vai, Malu Vai, Malu Vai, Malu Vai, Malu Vai, Malu Caiu Ganhei! Ganhei! Gente, eu tava aqui pulando e eu não sei onde a Malu e o Gabriel estão. Eu perdi ele! Gente! Será que eles estão aqui? Eu vou ter que pular pra descobrir. Eu fui uma coisa se mexendo! Ataca! Ataca! Socorro! Ataca! Eu vou ligar pra Rafa! Não! Guerra de cubinhos! Viemos pro McDonald's porque as crianças estão com fome e eu confesso que eu também. Então bora pedir alguma comida pra gente. O que vocês vão querer? Pra mim eu como tudo. Eu quero batata frita. Batata frita. E você, Malu? Então faz tudo. Ótimo, a gente pede tudo. Água pro Gabriel, batata para o Gabriel também, batata para a Malu, coca da Malu, meu suco de uva e tem o McDonald's Feliz que tem um brinquedo. Com quem vai ficar o brinquedo? Ah, que compreensiva. É o Sebastião da pequena sereninha. Tem também uma mini batata. Alguém quer mais batata? Eu não conheço. Eu quero a minha. Tem um danoninho? Se não quer, fica com a Ju. Eu quero então. Bom, vamos comer. Vamos ver qual cor eu vou ficar. Eu peguei preto. Ah, então eu acho que eu só tenho uma escolha. Branco. Mas eu acho que a gente tá muito coloridas assim pra esse desafio. É verdade. Vamos trocar, né? Vamos trocar de roupa. Agora sim! Estou de preto. Estou de branco. Nossas respectivas cores. E qual o primeiro desafio, produção? O primeiro desafio é o desafio do alfabeto. Pelo que eu tô vendo aqui, a produção imprimiu o alfabeto, dividiu ao meio. Eu vou ter que achar comidas dessas letras, só comidas pretas. Nossa, isso é muito difícil. E você vai ter que achar comidas brancas. Já cheguei aqui no mercado. Já cheguei quase quebrando o mercado. E eu estou aqui na seção dos biscoitos. E eu já vejo que tem O na minha lista do alfabeto. Preto, já penso em o quê? Oreo. E a primeira é a letra B. B. E tem que ser branco, né? Da cor da minha camiseta. Oreo, gente. Achei aqui. E ali tem bis black. Só que eu não tenho B na minha lista. Eu tenho A. C. Coca-Cola. Vamos procurar mais coisas. Gente, já consegui aqui o primeiro item. Biscoito. Embalagem branca. Então, letra B concluída. Gente, já consegui a letra D. Aqui, ó. Danone. E a embalagem branca. Então, já está concluída a segunda letra. Achei mais duas coisas na minha lista, gente. Achei, ó. Ameixa seca. Totalmente preta. Uva passa escura. Aqui, ó. Uva passa escura até. Preto. Já consegui mais duas coisas. Eu estou muito empolgada porque eu estou conseguindo tudo. A próxima letra é a letra F. E eu já consegui aqui, ó. Uma farinha. Então, concluí. Com C, eu achei aqui Coca-Cola. Não tem nem como contestar. Totalmente preta. Mais uma coisa pra minha lista. Olha, a letra J eu não consegui. Eu já fui pro L. Que é leite. Com G, eu achei Guarabiton. Gente, olha. Eu estou indo muito bem. Olha, agora eu já estou pulando as letras. O que tem, eu estou levando. Tem tapioca branca. Então, eu estou levando ela também. E agora, pra finalizar, eu vou levar o pão de queijo. Que é a letra P. E o resto eu acho que eu não vou conseguir. Agora eu estou empacada. Eu não consigo mais nada. Ela até rimou. Lembrei de mais um, gente. Letra R. Tem requeijão aqui. Requeijão. Consegui um ninho branco. E aí, já completo mais uma letra. E pra finalizar, a letra T, tic tac branco. Chegamos em casa e agora é a hora da verdade. Quem ganhou esse desafio? Eu consegui uma Coca com a letra C. Um Guarabiton com a letra G. Amexa com a letra A. Uvas passas com a letra U. Oreo com a letra O. E Kit Kat Dark com a letra K. Bom, eu consegui com a letra L, ninho. Com a letra T, tic tac. Com a letra L, leite. Com a letra D, danone. Com a letra R, requeijão. Com a letra F, farinha. Com a letra B, biscoito. Com a letra P, pão de queijo. E pra finalizar, tapioca com a letra T. Mas eu tenho duas questões. A Thaísa pegou duas coisas com a letra T e esse biscoito aqui não é branco. Não, ele é... Olha só, a embalagem dele é branco. Abre o biscoito. Não precisa abrir, eu não quero comer agora. Mas se fosse por embalagem, o ninho tava desclassificado. Porque o ninho é a embalagem amarela. Eu fiquei sem argumentos, tá? É, abre aí o biscoito. Já vai desclassificar o tic tac. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não, tira teu pioca e deixa o tic tac. Por quê? Porque eu gostei mais dele. Ele é branco. Ele não é branco. Ele é branco. Não é branco. É branco. Não é branco? É branco? Gente, é amarelo nem marrom. Ele só tá um pouquinho douradinho. Mas ele é branco. Ele é branco sim. Peguei. Por um ela ganhou. Hora de sortear quatro ingredientes pro meu milkshake preto. Ingredientes pretos, é claro. O primeiro que eu peguei... Coca-Cola. É. Ah, não é tão ruim. Próximo. Ameixa. Guaraviton. Uva passa. Tic tac. Danone. Requeijão. Ai, que nojo. E agora, por último, leitininho. É, mas o requeijão estragou. Bora lá, vamos misturar tudo. Já tô aqui com sorvete de chocolate e todos os meus ingredientes que não são tão bons assim. Coca-Cola. Guaraviton. Uva passa escura sem semente. E eu quero saber, no Natal ou na casa de vocês tem uva passa no arroz? Porque na minha casa não tem, graças a Deus. Ameixa seca. Nossa, tá duro. Olha como tá horrível. Olha a cor disso. Ai, caiu um pedaço agora. Esse é o meu milkshake. Eu tive que colocar um chantilly branco aqui e dei uma roubada, mas é só porque tava um pouco feio. Agora tá um pouco mais apresentável. Não tá tão ruim assim. Eu achei que fosse tá muito pior. Mas não é uma coisa que eu beberia no meu dia a dia. Agora eu vou colocar aqui o sorvete. Meu Deus. Agora vamos logo pro pior. O requeijão. Danone. Tic-tac. Por último, o leite ninho. Vou botar bastante também pra tirar o gosto. Agora eu vou colocar num copo e tentar tomar isso aqui. Eu não aguento mais. Esse aqui é o meu máximo, gente. Pronto, eu botei bastante chantilly aqui pra ver se melhora a minha situação. Gente, isso tá muito ruim. Meu Deus. Não vai dar pra tomar isso aqui. Ai, eu tô passando mal. Ju, parabéns. A Vitória já é sua porque eu não vou nem tentar tomar isso aqui. Essa próxima prova é a prova do desenho. A gente vai fazer um desenho preto e branco usando apenas uma caneta preta e uma folha branca. É. Eu estou bem animada porque meus dots artísticos são ótimos. Eu acho que eu vou fazer um desenho perfeito. Eu vou fazer um chocolate. Uma barra de chocolate com olhinhos e sorriso. Eu não vou ver o que que vai dar. E eu vou fazer um sorvete que eu achei muito fofinho. Já tô com a ideia dele na cabeça. Vão ser dois sorvetes. Então bora começar a desenhar. Eu já estou nos últimos detalhes e eu gostei bastante, gente. Achei que tá muito fofinho. Eu vou desenhar umas coisas aqui, dar uma complementada pra ficar mais fofo. Mas eu já achei que ficou tão lindinho. Gente, eu confesso que eu podia ter ficado bem melhor, mas eu tô gostando, tá? É um chocolatinho feliz e ainda tô fazendo balãozinhos pra ele falar. Então eu acho que vai ficar legal. Eu amei o resultado final do meu. E ele ficou assim. Ai, ficou muito fofo. Ficou bonitinho, né? Eu ainda fiz aqui um chantilly, uma cereja, um escoitinho. Achei que ficou lindo. E o meu ficou assim. É um chocolate super feliz. Ainda falando. Bom, e aí produção? Quem venceu? A Ju. Meu sorvete feliz. Ficou muito lindo. Eu sabia que eu ia vencer. Eu tenho um minuto pra pegar o máximo de coisas pretas possíveis. Então bora começar. Produção, me avisa quando estiver valendo. Valendo. Ah! Uma coisa. Dois. Um porta guarda-chuva. Três. Quatro. Isso aqui. Cinco. Seis. Uma roupa mágica. Um short preto. Meu Deus do céu. Uma cadeira. Lata de lixo. Vase plantas. A batida pegou. Não tá comendo. Não tem tempo. Acabou. Vamos ver quantas coisas eu peguei. Eu tenho que achar itens brancos, itens brancos. Controle do ar condicionado. Branco. É. Ai meu Deus. Essa mãozinha. Branca. Mais o que? Isso aqui não é branco, não é branco, não é branco. Cristo Renato é branco. É. Isso aqui. Ah meu Deus tá ligado. Não dá. Calma, eu vou achar. Deixa eu ver aqui na geladeira. Ovo, ovo. Um ovo. É. Mais o que? Mais o que? Gente ali. Meu Deus, tem uma canaca aqui ó. Branca. Tem um lequeinho. Acho que ele se assustou. Tem essa bufada aqui branca. Está acabando o meu tempo. Ai meu Deus. Bom, eu consegui pegar uma bateria da minha moto. Isso. Uma lata de lixo. Isso aqui eu acho que é um kit para abrir vinho. Um vaso de planta, quatro. Um abridor de vinho, cinco. Um controle, seis. Um chinelo, sete. Uma JBL, oito. E um porta guarda-chuva, nove. E um short preto, dez. Eu consegui um chantilly, um. Um ovo, dois. Essa mão aqui, três. Um controle de ar-condicionado, quatro. Cristo redentor, cinco. Caneca, seis. E uma almofada, sete. O que significa que eu ganhei esse desafio? Mais um ponto para mim. Estamos aqui com o meu bolo. E vamos tentar decorar ele para deixar ele inteiro branco. Para isso, eu já vou começar com o chocolate branco. Vou derreter ele para fazer tipo uma calda aqui em cima e deixar ele bem bonito. Essa prova eu vou dar a minha vida porque eu sou ótima decorando bolo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é jogar brigadeiro por cima do meu bolo de chocolate. Pronto, gente. Agora ele está coberto de brigadeiro o bolo todo. Vou colocar aqui alguns Kit Katz da Arca. Uh, vou botar meio que saindo o bolo. Nossa, ideia de gênio. Olha! Gente, então. Mas eu estava aqui pensando. Se eu fizer assim, não vai mostrar, né, que meu bolo é branco. Então, vamos cobrir. Jogando assim, ó. E é bom que como o chocolate está derretido, daqui a pouco ele endurece e vai ficar aquela casquinha. Hum, uma delícia. Olha que lindo! Agora eu já estou aqui colocando o último bis. E por enquanto está assim, está ficando bem bonito. Tudo bem, uma barra meio desconstruída. E agora, para finalizar, vou colocar alguns óreos por cima. Um óreo aqui. 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 Meu bolo ficou assim. E aí, produção? Quem ganhou? A Ju ganhou. Ah, ganhei! Gente, eu sabia que eu ia conseguir ganhar. Eu fui muito boa em todos os desafios. Tirando a parte de procurar comida espírita, acho que é muito difícil. Meu bolo ficou tão bonito, eu tinha esperança nele. Gente, ferrou! Eu estava aqui no meu closet me arrumando para sair. E a porta... Impechou! Já tentei de todas as formas. Essa porta, ela tem um problema. Que ou ela abre e, tipo, não fecha. Ou ela tranca. E aí, hoje eu consegui fechar ela. Tipo, porque ela é igual a porta do meu quarto. Que eu nunca mostrei para vocês. Mas a porta do meu quarto, ela não fecha. Ela só fecha trancando. E a porta do meu closet é igual. Hoje ela fechou. Pensei, nossa, deve ter consertado. Fechou para nunca mais abrir, pelo jeito. Aqui tem, tipo, um espaço. Será que eu consigo pular aqui? E andar por aqui e sair lá na frente? Mas é perigoso, né? Pela minha sorte, aqui no closet tem ar-condicionado. E eu vou tentar ligar para minha mãe. Para ver se ela vai me salvar. Porque ela saiu de casa, assim, tipo, uns 20 minutos, assim. Mãe, a porta do closet emperrou comigo dentro. Mas o que eu vou fazer agora? Não tem ninguém? Não, mãe. Ninguém. Só eu preso no closet. Tá, vou ligar para ela. Tchau. Minha irmã não vai me atender, não? Legal. Bom saber. Ah, vou ligar para o meu cunhado, gente. Minha irmã não me atende. Estou ligando para o Luiz agora. Oi, irmã. Oi, Rafa. Oi. Por que você não me atendeu quando eu liguei para o seu celular? Eu atendi e você deslegou. Eu estou presa no closet do quarto. Como assim, irmã? A porta emperrou comigo dentro. Meu Deus, para de rir. Quem está rindo? É o Fernando, né? Imaginei que fosse ele. Ela está presa onde? No closet. Não, não, não. Vem com um tempo até alguém chegar. Eu não tenho como sair daqui agora. Por que não? Ah, eu estou sozinha. Eu vou ver se o Bill vai aí, então. Vou ligar para ele. Tá bom, obrigada. Tchau. De nada. Tchau. Gente, Bill, para quem não sabe, é o moço que cuida de tudo aqui em casa. É o Bill. Mas antes do Bill chegar, eu vou ver tutoriais no YouTube, porque graças a Deus o meu tablet estava aqui comigo também. Como arrombar uma porta. Três formas de arrombar uma porta. Um chute. Analisando a porta. Descubra para qual lado ela vai. Se a porta abrir para dentro do prédio, você está com sorte. Será possível arrombá-la com chute? Ela abre para dentro daqui, né? Ela abre para cá. Examine a porta e seus materiais de novo examinar a porta. Tá. A minha é de madeira com núcleo sólido. Então, uma força média. Descubra qual a parte mais fraca da porta. Toda a porta tem um ponto fraco, dependendo de como é feita. Examine a porta para descobrir qual a parte dela é feita dos materiais mais fracos. Gente, mas que saco! Eu tenho que ficar analisando a porta. Isso aqui não parece ser tão... Isso aqui é ferro. Isso aqui eu acho que é a parte mais barata da porta. É a maçaneta, não? Olha só. Isso aqui está acertando. Tá vendo? Arrombando a porta. Foque na área embaixo da maçaneta. É aqui que você desfilar ao golpe para aplicar a força máxima. Respire fundo uma ou duas vezes. Prepare-se para atacar. Posicione. Fique de lado com a perna dominante próxima à porta. Alguns metros de distância. Erga sua perna e chute. Tente um coice. Gente, não abriu. Vou tentar dar uma coice. Falaram que era para dar uma coice também. Toma! Ai, eu tenho coice da parede. Gente, está até ficando um pouco frio aqui dentro. Mas desculpa, eu vou falar fora. E eu não consigo desligar nem diminuir. E eu vou tentar me distrair com o que eu tenho aqui no closet. Já fiz até uma maquiagem. Aqui temos minhas blusas de time. Temos mochilas. Temos um cobertor. Temos eu quebrando meu armário. Mas temos um cobertor que eu tinha esquecido da existência. Eu posso pegar esse cobertor e eu posso pegar uma calça. Fazer de travesseiro. E aí eu vou ficar bem confortável no chão. Eu tenho comida no meu armário. Porque uma vez eu transformei isso aqui no quarto doce. E ficou muita comida. Cadê minhas comidas? E eu tenho um iPad. Tô com vontade de fazer xixi. Não tem nenhuma água aqui dentro. Tô com sede também. E eu acho que vou tentar dormir. Pra passar o tempo. Tem minha coleção de bonés. Vocês querem ver minha coleção de bonés, gente? Vou mostrar pra vocês. Tem boné do DJ Braga. Porque ele fazia show em muitas festas de 15. Toda festa eu pegava um boné dele. Então deve ter uns... Tem quatro bonés aqui dele. Tem esse que é do monstro S.A. que eu amo. Tem esse que eu amo também. Tem esse que eu roubei da minha mãe. E tem outros dois aqui que eu não sei se eu vou conseguir pegar. Tô com isso. Gente, aqui tem minha coleção de Lego. Aqui tem o Lego Harry Potter. Que eu amo esse Lego. Aí atrás do Lego Harry Potter tem o negócio das princesas. Aí atrás do negócio das princesas tem um Lego que é um trailerzinho ali, ó. Tá vendo? Que é tipo uma van. Aí tá. Também tem aqui outro negócio do Lego das princesas. Tem o Lego do Pet Shop. Que eu amo esse Lego. Eu acho uma graça. Acho muito fofo. Tem aqui o Lego do parque de diversões do Toy Story. Tem o brinquedo que roda. Tem o negócio aqui atrás. Tem o sorvete. Oi! Help me! Help me! Help! Tá martelando. Maria! Maria! Gente! Mary! Mary! Maria! Você tá aqui em casa? Vem agora! Mentira! Tenta abrir a porta do closet pra mim, por favor! Tá abrindo! Tô! Tem duas horas já que eu tô aqui. Vixe! Oi, Maria! Obrigada! Gente, a Maria chegou! Ela veio me salvar! Oi! Oi! Vem, Mary! Que? O que aconteceu? A porta emperrou comigo. Vê se você consegue te trancar. Vem aí! Esse jogo tá difícil! Mary, por favor, tenta! Tá firme! Pera aí! Sai de perto! Tá! Sai de perto! Olha! Meu Deus! Me salvou! Ju, o que aconteceu? Ela me salvou! Eu tava presa aqui! Tem duas horas! Quase três! Que isso! E eu tava na rua e falei assim... Gente, eu vou beber uma água lá na rua porque tá muito calor! Meu Deus, Mary! Você me salvou! E pior que não tem ninguém aí! Eu sempre me perguntei como seria ver tudo de cabeça pra baixo. E a gente vai descobrir isso hoje com um óculos super irado que eu comprei. Não! O vídeo de vocês não tá errado! É porque como vocês viram na narração, hoje eu vou passar o dia inteiro vendo tudo de cabeça pra baixo. Eu tava lá em Orlando, pra quem não viu, passei o Halloween lá com a Rafa, com a Stephanie e com o Luiz. E nós estávamos andando pelo Walmart quando nos deparamos com esse óculos que é mágico. Você coloca ele e você vê absolutamente tudo de cabeça pra baixo. Gente, eu já tô com óculos e isso aqui é muito estranho. Eu tô botando minha mão na minha frente e eu não consigo ver ela. Tô muito nervosa, tô com medo de me cair e me ralar. Ah tá, continua com medo de me cair. Ai! Calma gente, tô bem. Ó, botei o pé em um degrau, mas eu não estou vendo meu pé. Ó, se eu olhar pra baixo eu vejo. Entendi. Nossa, tô me sentindo naqueles jogos de realidade virtual. Cheguei lá. Ai, meu Deus. Ai, que boca pra trás. Ai. Nossa, a gente conseguiu subir a escada. Cadê vocês? Achei. Gente, fica com esse óculos dá muita agonia. Será que parece que tem um grau, sei lá? É muito agoniante ficar com ele. Meu Deus, eu tô me vendo de cabeça pra baixo. Nossa, acho que... A minha cara tá estranha com esse óculos. Gente, se eu plantar uma bananeira eu vejo tudo do jeito que deveria ser. Será que eu consigo fazer isso? O que é isso aqui? Um balanço. Gente, eu não tô vendo nada. Parece que eu tô flutuando. Uhul. Ai. Nossa, que tonta. Tem um ferro aqui. Agora pra onde é o escorregador? Achei. Nossa, gente. Impossível descer nesse escorregador. Gente, tá muito quente pra sentar aqui, mas eu vou tentar descer em pé. Ai. Quimando minha mão. E eu não tô vendo escorrega. Eu tô olhando pra frente. Esse óculos, além de cabeça pra baixo, ele é muito fino. Ai, meu Deus. Tô descendo mesmo. Ai. Ai. Cheguei aqui embaixo. Estou na minha cozinha e a primeira coisa que eu quero fazer é beber um copo d'água. Calma. Calma. Esse foi fácil, mas é porque como eu bebo muita água eu tô acostumada, né? Eu só venho aqui e já sei até onde é a minha boca. Vamos tentar fazer um ovo frito. Tô aqui na geladeira. Vou pegar o ovo. Achei. Ovo. Pegar azeite. Ah, esquece. Será que eu não consegui acertar a boca que der? Acertei. Azeite. Ovo. Meu Deus do céu. Vou limpar esse ovo agora. Nossa, que nojo. Deixa eu ter que pegar o ovo. Pronto. Eu pensei em outra coisa que deve ser bem difícil. Escrever. Vamos tentar. Agora pra escrever eu peguei o meu iPad que eu não tô conseguindo enxergar muito bem. Quer reconhecer meu rosto assim? Não reconheceu. Quero escrever oi. Ficou certinho? Pra mim tá certinho. Fazer um coração. Coração. Nossa, é muito difícil fazer um coração. Não tô conseguindo. Nossa, gente. Fazer um coração é muito difícil. Como eu faço um coração normal? Eu venho aqui e faço. Nossa. Não. Ah, eu tô escrevendo. Ju... Não, eu tô escrevendo. Vou até fechar o olho pra tentar escrever. Ju... Baltar... Coração. Nossa, gente. Que horrível. Gente, vocês conseguem entender o que tá escrito? Deixa o like e inscreva-se. Bom, se você não conseguiu ler, você vai deixar o like e se inscrever. Já estou aqui com a minha mãe. Mãe. Mãe, aquele medo. Vai sair. Agora olha pra cima pra eu conseguir te ver. Nem assim eu consigo. E ela foi minha cobaia por livre e espontânea pressão. Exato. Então vamos começar essa maquiagem de cabeça pra baixo. Tá nervosa? Um pouco, pensa. Vai ficar ótimo. Vai? Bom, vamos lá. Mãe. Olha pra mim. Isso. Isso. Assim eu consigo te ver, meu Deus, gente. Como que eu vou fazer isso? Vai pintar onde? Que? Marrom escuro. Ai, meu Deus. Vou com um pouco de medo. Meu Deus. Puxa. Ih. Vem do certo. Pelo menos tá tocando do lado do meu olho. Gente, isso é muito difícil isso aqui. Mas tu tá enxergando? Tô, mas acho que ela está baixa, né? Acho que é muito difícil. Mas tu tá vendo onde tu tá tocando? Tô. Puxando agora o outro dedo no lado. Nossa, que dificuldade, né? Nossa. E eu acho que é isso, mãe. O que você achou da sua make? Ah, achei que não ficou tão ruim. Se não fosse isso aqui, ó. É porque você passou aqui embaixo ao invés de passar aqui em cima. Sério? É, ó. E esse aqui ficou bem marcado. Nossa, ficou muito ruim. Eu não tinha visto. Olha isso. Parece uma aranha. E aí, foi aprovado então? Olha, Ju. Tá horrível. Aqui parece que tem uma aranha no meu olho. Meu Deus. Hoje eu vou me casar por 24 horas com o meu melhor amigo. Esse aqui é o Júnior. Vocês não veem muito ali no canal. Oi. Ele é um pouco tímido, mas eu consigo convencer ele de gravar isso comigo. Vou tentar perder essa timidez. Bom, são 24 horas casados. E assim, eu não sei se eu vou aguentar ficar muito tempo com ele. Nem eu. Acho que não. Também acho que não. Bom, vamos ver como é que isso vai ser. A gente precisa arrumar as coisas do nosso casamento logo. Porque daqui a pouco os condados chegam. A gente já marcou com eles. Vai ser uma cerimônia linda, né? Com certeza. Então bora começar logo esse casamento. Vamos lá pro bosque. Vai ser aqui no bosque do condomínio. Bora. Partiu. Vamos. Calma. Meu Deus, o bolo! Gente, rápido, rápido! Eu preciso de ajuda aqui. O bolo fake desmontou. Alguém me ajuda. Calma. Eu vou pegar a mesa. O buquê. Segura o buquê. Ela é forte, né? Tudo sob controle. Eu faço crossfit. Tá, calma. A gente tem que dar um jeitinho no bolo. Podem ir pegando o painel que eu vou tentar ajeitar o bolo. Colocou aqui, tá bom? Tá bom, gente. Tá ótimo. Pode ficar aí mesmo. Tá, tá. Nossa. É o crossfit, galera. Gente, eu não acredito que ela veio com essa roupa super extravagante pro meu casamento. Ela queixava mais atenção do que eu. Eu já fiz uma maquiagem preta pensando que o vestido ia brilhar mais do que a minha maquiagem. E ela veio de preto com paite pro meu casamento. Que bom que quem tá casando sou eu. Oi, Ju. Como você tá linda. Oi. Oi. Mas e aí, gente? Ai. Nossa, aqui é cheio de mosquito, né? É porque é uma vibe diferente. Ar livre. Pois é. E as cadeiras? Não tem pra gente sentar, não? Cadeira? A cerimônia é curta. Pode ver de pé. Mas muito tempo em pé. Cara, cadê o tom? Essa é pra... pra malhar a perna. Chegou! A gente tava esperando você pra começar. Cadê as alianças? Ih, esqueci desse. Ah, mentira. Cara... Não, ele vai voltar pra buscar? Não, não. Não vai dar tempo. Eu... Calma. Eu tenho uma ideia. Bom, eu... Olha, vocês podem usar o barbante de aliança. Então, Junior, acho que se você puxar pode ligar pro padre pra gente começar a cerimônia logo, né? Que só falta isso. Ah, então eu vou ligar pra ele rápido pra resolver isso. Cheguei meio atrasado, mas é tudo no tempo do senhor. Amém, amém, amém. Chegou um pouquinho atrasado mesmo, né? Vamos começar esse casório. Estamos aqui reunidos para celebrar o casamento de Juliana e Junior. Alguém tem algo contra esse casamento? Eu tenho. Não tem nada. O quê? Não tem nada contra. Juliana... É mentira, padre. Juliana, você não tem certeza que você vai casar assim tão nova com a cidade? É apenas por 24 horas. Com ele? Pois é. Mas tem ou não tem? Ninguém tem nada contra, padre. Por favor. Pode continuar. Vamos até dar as mãos pra gente fortalecer. Com o poder investido em mim. Juliana, você aceita Junior como seu esposo? Aceito, padre. Junior, você aceita a Juliana como a tua legítima esposa? Aceito com certeza, padre. Eu tenho um discurso a fazer antes. Bom, eu queria só dizer que eu estou muito feliz. É muito gratificante estar me casando com uma pessoa dessas, meu melhor amigo. Não acredito que eu estou casando aos 16. Sempre foi meu sonho ser noiva. Não dele, mas sempre foi meu sonho. Mesmo sendo por 24 horas, a gente já passou por poucas e boas. Na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, na felicidade, na tristeza. Esse é meu discurso. Você quer fazer algum discurso, Junior? Não, então vamos lá. Então vamos lá. Eu vos declaro marido e mulher por 24 horas. Então pode beijar a noiva. Agora, todos os solteiros, se prepara. Porque a noiva vai jogar buquê. Ai meu Deus, eu sempre quis fazer isso. Não briguem, hein? Sou eu, sou eu que peguei. Eu peguei, eu peguei. Eu peguei. Agora eu vou casar. Vamos começar a festa. Fiquei, sol na caixa. É isso aí, é isso aí. Peça a festa aí. Até o passado. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri